Esse foi meu sonho Amigos, eu vi esse vídeo ontem de noite E por algum motivo esse vídeo ficou entranhado na minha cabeça Porque ao mesmo tempo que ele é bizarro, ele é bom E agora eu tô sentindo vontade de assistir esse vídeo com frequência Tipo, no meio de uma conversa Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Franklin Medrado E hoje, hoje eu vou contar uma coisa verídica nesse canal Uma coisa verdadeira Se é verídica é verdadeira É uma coisa verdadeira, uma coisa contextual Tá preparado? Vou ser pai Não, mentira, mentira, mentira É mentira! Não vou ser pai, eu sempre faço essa brincadeira Brincadeira, não vou ser pai Não agora Hoje eu vou contar pra vocês o dia em que eu quase, quase Parti dessa pra uma melhor E foi no Natal, enfim Fica comigo Porque a história Só fica Só fica Aperta o like também Aperta o like e fica Todo mundo sabe que eu venho de uma família evangélica Religiosa Do Reteté É aquele tipo de família em que um fala A parte do Senhor E a minha família se reúne para a série de Natal Que é um evento, é um evento anual A gente se reúne Todo mundo fica juntinho lá Já imagina né, como é que é né E uma outra característica da minha família É que todo mundo fala muito alto Muito alto Você percebe isso quando você vê os apelidos dos meus primos né Nós temos na família O Boquinha, o Supersônico Furacão 2000 Corneta da Carreta de... É muito bom esse apelido Corneta da Carreta de Pamonha E Sirene de Chernobyl PS A minha família é a melhor em inventar apelidos Ok, a gente tem apelido para tudo Nunca vou contar qual é o meu apelido, tá Nunca contarei Mas dos barulhentos existe a trindade A trindade do barulho Que é que eu, meu irmão e meu pai Por quê? Porque nós temos problemas de audição Eu já expliquei isso Meu pai tem problemas de audição É um negócio genético Meu irmão também tem Eu também tenho Então assim A gente não escuta algumas frequências Oi? Então você já imagina como é que é o Natal na casa da minha família né Meu pai chega Feliz Natal Aí a família toda responde O macaco é engraçado né mano O macaco tocando sax mano Há mais ou menos dois anos atrás Estava eu e minha esposa A família toda reunida lá A gente teve a ceia de Natal Se abraçou todo mundo Acabou a ceia Eu vim pra minha casa Porque eu moro longe da casa dos meus pais Eu moro em Maricá Que é perto de Nárnia Do lado do Jurassic Park Do ladinho Desativado, claro Desativado Se bem que 2020 é bem capaz de ativar Já tem macaco tocando sax Me despedi de todo mundo E fomos eu e minha esposa Para o nosso carro Só que o meu pai disse Fluk Eu vou te acompanhar Eu já expliquei isso em outro vídeo Meu pai me chamou de Fluk Por causa do problema da audição Ele fala muito alto Enfim Ele me chama de Fluk Eu acho até bonitinho Começou o tiroteio Eu fiquei Suelen ficou E meu pai ficou assim Você tá ouvindo isso? É cachorro Meu pai simplesmente não conseguia identificar a frequência do tiro E eu tava ficando desesperado Porque eu tava... Eu tava... Eu queria... Ô pai! Abaixa! Não é cachorro não, pai! Não é cachorro... É cachorro, hein? É cachorro dos bravos Ele tava achando que o barulho do tiro Era o cachorro do vizinho Ele confundiu Ele simplesmente confundiu Faz o quê? Nesse tiroteio eu empurrei a Suelen Que acabou caindo Eu prefiro ir ela ralada e machucada Do que achando a bala que tava perdida, né? Pai! O quê, meu filho? Não é cachorro... Não é... É ó... É tiro! Tiro! Papá! O papá tava gostoso, né, meu filho? Papá! Não, pai! Pai! Papá! Pai! Tiro! Ele não entendia Eu tava desesperado O quê que eu fiz? Cachorro dos bravos Empurrei meu pai pro canto Obviamente Empurrei Porque, mano, ele não tava ouvindo Não tava conseguindo entender E os tiros vindo em nossa direção Que não teve de queima de fogo naquele dia Teve de explosão de bala no céu Quando eu consegui levar meu pai pro canto E convencer ele que aquilo era tiro O meu pai me deu a resposta Que eu jamais imaginei que eu fosse ouvir Pai! Fica quieto! Que é tiro! Ih! 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 Tiro! Ih! 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 Ai, tio Chico Até que faz sentido Nunca pegou nele É por isso que você tá vivo, pai É por isso que você tá vivo Meu anjo É por isso que você tá vivo Graças a Deus, Senhor Mantém Conserve meu pai assim, pai Tem! Eita lá e chuva Lavacatai Dá glória Novamente vai lá Eu pro meio da rua Ai, tio Nessas horas é melhor ver vídeo de macaco tocando sax Porque misericó... Pai, em nome de Jesus, pai Vamos sair aqui do meio da rua Porque se pegar, rapaz, a gente não vai conseguir contar como é que foi Nunca pegou Nunca, não é hoje que pegará Graças ao bom Deus, nunca pegou E não pegou naquela hora de graças ao bom Deus Mas, gente, sério Sério No dia do aniversário de Jesus Eu quase fui convidado pra entregar o presente pessoalmente a Jesus E aí, eu, meu pai e minha esposa Misericórdia, gente, misericórdia O tiroteio acabou Nós fomos em direção ao meu carro Suelen, toda ralada Desgraça E meu pai Eu falei que não pega em mim? Eu falei? Eu falei? Entrei no carro, me despedindo meu pai Que prometeu que ia voltar pra dentro de casa Quando ele, de repente, me olha e diz O Fluck Tô achando que era cachorro, hein? Então é isso, meus amigos Esse foi o vídeo de hoje Essa história, embora tenha sido engraçada na hora Foi terrível Meu Deus Isso aconteceu mesmo, tá? Tinha mais gente Na verdade, tinha mais quatro pessoas ali E, gente Vou te falar Foi desesperador Foi desesperador, mano Meu pai No meio da rua Porque meu pai O problema do meu pai não é apenas o problema da lição O problema do meu pai é teimosia Ele é teimoso É aquela pessoa teimosa, sabe? Você explica o negócio pra ele E ele tá lá Fazendo de que eu não entendeu Ele é teimoso Ele é assim Eu acho que eu herdei um pouquinho do... Eu espero que você tenha gostado Se você gostou desse vídeo Aperta o like Não se esqueça de compartilhar esse vídeo E assista também Aos outros vídeos que eu produzi aqui nesse canal Essa semana Estão top Assista a retrospectiva Retrospectiva 2020 Tá top demais Assista É esse vídeo que tá aqui, tá bom? Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Fui! Na terceira guerra Que não aconteceu E no meme do caixão Geral faleceu Até barulho Alienígena no céu Rolou Novamente meus amigos A grande se casou E o portão que engoliu A velha que não merecia Todo mundo riu Enfim a hipocrisia Ludmilla Que inventou de fazer show ao vivo Caiu na piscina Apagando o maior mico Peraê Eu vou te abraçar Tchau